A história que ocorreu no Oriente Eu vou lhe contar Eu nasci, gana e namorada Que quiso de mar Contre de edad e muito apenada Eu não posso soportar mais Esse homem, esse é que ela amava Conheita nunca vai te casar A gente que faz o que era bonita Como a aurora Depois da ensalina Acabamos goleás Mas triste foi fina a história E ela acabou com sua vida Para a gente que faz o que era bonita Eu não posso soportar mais Eu não posso soportar mais Maradona, 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 Maradona